Que povinha é isso aí, mano? Do Matagal? Nossa, um tubarão em pé? Que gente esquisita. Que que foi, irmão? Olha lá que um peixe tá vindo. Lenda demais. Na nossa cara dizendo que é pra eles dois ficarem juntos. Tu toma juízo, hein? Que que é aquilo dali, mano? Para com isso, imbecil. Que garota chata. Oi. Jake Sully. Não, Roberto Carlos. Saudações, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Oi, oi, oi. Precisamos de ajuda. Ajuda? Vocês não sabem as nossas habilidades. A gente aprende. Aqui o pai aprendeu em menos de cinco meses. Ih, minha querida, perdeu alguma coisa? Olha pra eles. Vou se afogar rapidinho. Minha querida, que que você tá fazendo? Tira a mão de mim. Olha só pra isso. Mãos que tem cinco dedos. Meu marido foi no programa da Eliana. E o que isso tem a ver? Não adianta em nada. Eita, que situação. Eu posso interromper rapidinho? Vocês podem. Olha que coisa boa, né? Agradeço. Obrigado. Hum, que demais. Meu filho, Alnu e a Tireia vão ensinar vocês o que vão fazer. Ah? Por quê? Vai ser tu mesmo, sem reclamações. Aqui é a casa de vocês. É, tá bom. Até que dá, né? O que que tá acontecendo? Sua mula. Isso não respira debaixo d'água. Espera. Eles tão aprendendo, né? Hum. E aí, gente? Tá tudo bem? Não. Espera, gente. Hum. Vocês são terríveis. Se for o jeito, vocês vão ficar umas semanas treinando. Para. Ih. Você é um otário, né? Cara, vocês falam debaixo d'água, só que não dá pra entender nada. Eu não entendo o que que vocês tão falando. Eu ensino pra vocês depois. Mais uma cena de fanfic do povo. Pô, não dá pra entender assim, não, fi. Esse cara é muito burro. Ele vai cair de primeira. Pode ir. Olha pra ele. Espero que caia mesmo. Tá tudo bem? Ai, que errado. Respira e inspira com calma. É assim que se faz. Quem disse que eu queria saber? Seu coração precisa... Peraí. Caraca. O que que é isso, um coração? Tá muito acelerado. O que que houve? Puberdade. Meu Deus. Chega que ser essas crianças. O que que ela tá fazendo? Será que tá se afogando? Pergunta aí. Sai, pergunta você. Tinha que ter, né? Alguém pra me atrapalhar. Você é... Louca? Sou. Olha isso. Você tem cinco dedos. É sardinha. Sai de perto da minha irmã agora. Que isso? Você chegou também, é? Sai. Para com isso. Sai fora, tubarão. Se você encostar seus dedos de novo neles... Não tem medo, não. Eu te arrebento. Qual foi, tropa? Não era pra tanto. Bom mesmo. Vem na hora que eu ia acabar com eles, né? Tchau. É, passa. Moleque, o que que você vai fazer? Calma, eu não vou bater em ninguém. Sai, sai, sai. Não acredito. Que imbecis.